Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos, hoje eu vou falar com vocês sobre os SSDs NVMe PCXPS 3.0 e 4.0. Quais são as diferenças entre eles? Isso é compatível, né? Usar um SSD 3.0 e uma placa-mãe 4.0 e ao contrário também, né? Um SSD 4.0 e uma placa-mãe 3.0. Então pessoal, deixe seu like e bora pro vídeo! Bom pessoal, a principal diferença entre os SSDs, PCXPS 3.0 e 4.0, é a largura de banda. Ou seja, a quantidade de dados que podem ser transferidos por segundo. Por exemplo, os SSDs PCXPS 3.0 oferecem uma largura de banda máxima teórica de 1 GB por segundo, por linhas de dados no caso. Já os SSDs 4.0, PCXPS 4.0, aumentam essa largura de banda para aproximadamente em torno de 2 GB por segundo, por linhas de dados também. Portanto, os SSDs PCXPS 4.0 tem potencial para dobrar a taxa de transferência de dados em relação aos outros SSDs, né? Os 3.0. Um exemplo disso, pessoal, é que essa diferença de largura de banda se reflete no desempenho dos SSDs que utilizam essa interface. Portanto, se um SSDs, por exemplo, pessoal, se um SSDs M.2, ZMVMB, PCXPS 3.0 ativa uma velocidade de leitura escrita, sequenciada em torno de 3.000 MB por segundo, um SSDs PCXPS 4.0 pode chegar até 6.000 MB por segundo. Um exemplo, pessoal, estou explicando aqui a situação, então já aumenta o desempenho. Tem uns limites, né, que os SSDs 3.0 podem chegar, né, em termos de velocidade, de leitura de escrita, tem um limite. Esse limite seria em torno de 3.000 MB por segundo de leitura de escrita, mais ou menos isso. Enquanto os SSDs 4.0 podem dobrar isso aí até mais, né, no caso. Já sobre a compatibilidade dos SSDs com placas-mães de interface PCXPS diferente, um SSDs M.2 4.0, PCXPS 4.0, né, é sim compatível, pessoal, com uma placa-mãe que possui, né, uma interface PCXPS 3.0, por exemplo. E essa compatibilidade é garantida porque as placas-mães PCXPS 3.0 têm slots em 1.2 que suportam o SSDs M.2 4.0. Só que, no entanto, pessoal, o desempenho desse SSD 4.0 vai estar limitado, né, quando tiver uma placa-mãe PCXPS 3.0. Porque, igual eu falei para vocês, né, a largura de banda de um 4.0 é o dobro de um 3.0. Então vai estar quase que pela metade, né, o desempenho desse SSD desse. Para ficar mais claro sobre isso, vou dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que você comprou um SSD PCXPS 4.0 que tem 6.000 de leitura e de escrita, né, 6 MB de leitura e de escrita. E você tem uma placa-mãe PCXPS 3.0. É capaz da capacidade de leitura e escrita do SSD cair pela metade, ou seja, mais ou menos 3.000, mais ou menos. Mas isso também varia também, porque alguns fatores, como o uso da placa de vídeo, que também consome largura de banda do PCXPS, pode alterar ainda mais esse valor, né. Mas com certeza você vai ter uma queda brusca de desempenho, né, do seu SSD, né, se for de uma taxa de leitura escrita muito alta. E no meio disso também, pode acontecer do SSD 4.0, né, ter algum tipo de incompatibilidade com a placa-mães 3.0. Que no caso pode ser que nem funcione direito, né. Mas geralmente é funcione de primeira. Mas quando ocorre algum tipo de incompatibilidade, deve ser porque sua placa-mãe está com a BIOS atualizada, então a atualização da BIOS já resolveria esse problema na maioria dos casos. Então, resumindo, pessoal, a principal diferença entre um SSD M.2 PCXPS 3.0 e 4.0 está na largura de banda oferecida pela interface PCXPS. O PCXPS 4.0 proporciona uma largura de banda maior, que traduz em maior desempenho, né, em termos de velocidade de leitura e de escrita. No entanto, como falei com vocês, né, um SSD M.2 PCXPS 4.0 pode ser normalmente instalado em um placa-mãe PCXPS 3.0, embora seu desempenho, né, vai ser limitado pela largura de banda mais baixa, né, da interface 3.0. Então, isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, sobre esse assunto dos SSDs, né, PCXPS 3.0 e 4.0. Mas qualquer dúvida, pessoal, deixem nos comentários, se eu responderei sempre possível para vocês. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixe seu like. E até a próxima, pessoal. Falou!